A tradução portuguesa do discurso do ministro de Al-Qaf do Egito, o professor Dr. Mohamed Murtar Goma. Esclareço, Al-Qaf significa Dorações Religiosas. O discurso foi feito no dia 25 de fevereiro de 2022, equivalente no calendário islâmico ao dia 24 de Rajab de 1443 de Ejira. O título do discurso, Al-Isra, a viagem noturna, e Al-Mi'raj, a ascensão aos céus e sua relação com a prescrição da oração islâmica Salah. Louvado seja Deus, o Senhor dos Universos. Quem disse no nobre Coran, compram a oração, paguem o zakat, dádiva para quem precisar aqui o zakat significa, e convencer juntos como aqueles que adoram a Deus. Citação do Coran, surat 2, ayah 43. Presto testemunho de que não há outra divinidade que mereça ser adorada, exceto o glorioso Deus, e testemunho que nosso profeta Mohamed é seu fiel, seu mensageiro, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, com sua família, com seus companheiros e com todos aqueles que o seguem com benevolência até o dia do juízo final. Entrando no assunto, Al-Isra e Al-Mi'raj são duas partes de uma jornada noturna que, segundo a tradição islâmica, o profeta Mohamed fez durante uma única noite, por volta do ano 621. Ela foi descrita como uma viagem física e espiritual. Um breve esposo da viagem está no surat 17, chamado Al-Isra e do Al-Coran. Sendo maiores detalhes, estão nos hadiths. O hadith quer dizer as coleções de ensinamentos ditos e feitos do profeta Mohamed. Na viagem, o profeta viaja montado em uma criatura chamada Burak para a mesquita Al-Aqsa, onde ele lidera os outros profetas em uma oração. Em seguida, ele sobe aos céus, onde ele fala a Deus que dá instruções para levar aos fiéis sobre os detalhes da oração. A jornada do Al-Isra e Al-Mi'raj, viagem noturna do profeta e sua ascensão aos céus, foi cheia de concessões divinas que o glorioso Deus selecionou para sua Ummah. Ummah, neste contexto, significa comunidade constituída por todos os muçulmanos do mundo, um anjo, unida pela crença em Deus, Allah, no profeta Mohamed, nos profetas que o antecederam, nos anjos, na chegada do dia de juízo final e na predestinação divina. Uma das maiores concessões nessa viagem foi a prescrição da oração islâmica, que conecta as pessoas ao seu sublime Senhor. Como o nosso profeta, que as pensões e a paz de Deus estejam com ele, disse, então foi prescrito fazer cinquenta orações diárias. Então eu fui a Moisés, que as pensões e a paz de Deus estejam com ele, e ele me perguntou, o que seu Senhor prescreveu para sua comunidade islâmica? Respondi cinquenta orações. Ele me disse, retorna a Deus e solicita-lhe que alivie a sua Ummah, a sua comunidade islâmica, que não aguenta cinquenta orações diárias. Falei para Deus, alivia para minha Ummah, comunidade islâmica. Um profeta, que as pensões e a paz de Deus estejam com ele, retornou ao sublime Senhor, que lhe disse, são cinco orações diárias, cada oração equivale à retribuição de dez, e assim são cinquenta orações. Assim, as cinquenta orações diárias foram substituídas por cinco orações na tradição islâmica. A prescrição da oração veio do sétimo céu, na noite da ascensão do profeta. E isso é a evidência do alto valor atribuído à oração. Ela é a alegria dos olhos, a vida dos corações, o deleite das almas e a ascensão da fé, pela qual as pessoas sobem os degraus que as aproximam do Senhor dos universos. Deus, como disse o Deus Todo-Poderoso, e se apresente diante de Deus, o reverencia, se curve diante dele e se aproxime. E o nosso profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, disse, o fiel fica mais próximo de Deus quando o reverencia e se curva diante dele. O profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, disse, Você deve reverenciar a Deus, pois cada vez que você o reverencia, ele o eleva e perdoa seus pecados. Além disso, a prescrição da oração durante a jornada da ascensão aos céus foi uma pensão para o nosso profeta, após a sua exposição a certas calamidades naquele ano chamado ano da tristeza. Aqui há uma referência ao sossego e ao alívio que a oração traz ao coração e leva a alegria aos olhos. Ele é um apoio de Deus Todo-Poderoso aos seus fiéis perante os infortunios. Ele, louvado seja, diz, sei que és mal falado, mas glorifica ao teu Senhor com louvores, e sejas um dos que se apresentam em uma oração para aliviar as tuas angústias. Adora ao teu Senhor até que te chegue a verdade. Também ele disse, busquem socorro na paciência e na oração. Igualmente nosso profeta, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, disse, a oração é a alegria dos olhos. Ademais, o profeta pediu a Bilal ibn Rabbah, o primeiro encarregado de anunciar em voz alta, do alto dos minaretes, o momento das cinco preces diárias, ou Bilal ibn Rabbah, chama a oração para aliviar nossos corações. O alívio que o glorioso Deus proporcionou na redução do número das orações diárias, indica a consideração com a comunidade islâmica e revela a perfeição da sua misericórdia com a sua criação. É uma prova da facilidade, da remoção, do constrangimento e da superação das dificuldades que caracterizam o sharia, e dizer, o direito islâmico. O glorioso Deus afirma, Deus não sobrecarrega uma alma além da sua capacidade, e Deus quer tornar as coisas mais fáceis para vocês e não difíceis. O profeta disse religião e facilitar. Ele adverte, Deus não me enviou para ser arrogante e intransigente, mas sim para ser um professor facilitador. Louvado seja Deus Senhor dos Universos, e que as orações se a paz estejam como o último dos profetas e mensageiros, o seu mestre Muhammad, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele e com toda sua família e companheiros. Não há dúvida que a oração é um diálogo interno entre as pessoas e seu glorioso Criador. O nosso profeta que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele e nos transmitiu de Deus sua promessa. Dividi a oração entre mim e meu fiel em duas metades. Darei ao meu fiel o que ele me pede. Se ele me agradece dizendo graças a Deus Senhor dos Universos. E Deus responde meu fiel me agradeceu. Se o fiel evoca Deus como o misericordioso, o único compassivo, Deus responde meu fiel me louva. Se o fiel diz Deus é o superano do dia do juízo final, Deus responde meu fiel me louva. Quando o fiel diz adoramos somente a Deus e somente a ele imploramos apoio, Deus responde. Entre mim e meu fiel prometo para meu fiel o que ele pede. No Al-Quran o fiel implora a Deus. Guia-nos pelo caminho da retidão e de quem é abençoado e nos afasta do caminho dos extraviados e daqueles que merecem sua ira. E Deus diz tudo isso é para meu fiel e ele terá o que ele me pede. Além disso a oração tem um efeito maravilhoso na autodisciplina. Corrigindo o comportamento e seguindo os valores nobres do islam. Como disse o Deus Todo-Poderoso, cumpram a oração, diz Salah, pois ela nos preserva de cometer atos imorais e reprováveis. O verdadeiro praticante da oração não mente, nem trapeceia, nem manipula, nem descumpre suas promessas. O praticante da oração é um homem virtuoso e de princípios éticos e segue o caminho certo do sharia, direito islâmico, de Deus. Louvado seja Deus. Ó Deus, faça que nós e nossos descendentes sejamos fiéis praticantes da oração e aceitemos as orações. Tradução portuguesa do discurso do ministro da Alcafo, professor Dr. Mohamed Murtar Goma. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.